Muito bem, eu sou o Lucas e aqui dentro tem os melhores brinquedos do Homem-Aranha e do Homem de Ferro! Basicamente, todos os brinquedos estão misturados aqui dentro e a gente vai pegar um por um pra testar. Eu tô muito curioso e muito animado porque eu adoro o Homem-Aranha e adoro o Homem de Ferro também. Olha a quantidade de brinquedo que tem aqui dentro, parece o saco do Papai Noel, gente! Só que de Carnaval, né? Porque tá chegando o Carnaval. Tem muito brinquedo gigante e incrível pra mostrar pra vocês! E se você também gosta de Homem-Aranha e Homem de Ferro, se inscreve aqui no canal agora! Porque tem muito vídeo de brinquedo vindo aí e você se inscrevendo, você não vai perder nenhum vídeo! Se inscreve agora porque eu já vou pegar um brinquedo aqui! Será que vai ser Homem de Ferro? Será que vai ser Homem-Aranha, Luiz? Vou pegar um bem grande, ó o último! Vou pegar o último do saco! O que será que é? 1, 2, 3 e... Peguei! Peguei! Homem-Aranha e Homem de Ferro! Uou! É um boneco do Homem de Ferro, só que ele voa, Luiz! Ele voa! Vamos abrir esse brinquedo agora pra testar! Mas você tem que se inscrever no canal se você é novo aqui! Seja muito bem-vindo! É importante que você se inscreva porque aqui tem vídeo todo dia, 7 horas da noite! Um vídeo muito legal pra divertir e alegrar o seu dia, beleza? Vamos abrir agora esse Homem de Ferro que voa! Muito bem, gente! Olha o nosso boneco do Homem de Ferro! É gigante! E pelo visto, essas são as asas dele e é um brinquedo tipo... Fica em pé! Au! Ele tava sem as asas pra voar, por isso que ele caiu! Parece que esse boneco do Homem de Ferro é tipo Lego! É brinquedo de montar, Luiz! Olha só! Tem várias pecinhas! Isso é a hélice pra voar! Vamos começar a montar esse Homem de Ferro agora! Muito bem, gente! Esse é o nosso primeiro brinquedo do Homem de Ferro! A asa parece que é uma mochila! Olha que legal! Ela encaixa e ele pode voar! Será que ele voa mesmo, Luiz? Vamos fazer uma besteirinha com ele! E o nosso Homem de Ferro tá voando! E ele tá voando! Vamos ver se ele tá voando de verdade! 1, 2, 3 e voa! Acho que ele não voa, Luiz! Voa! Deixa eu rodar a hélice dele aqui! Encaixa a mochila! Roda a hélice, roda a hélice, roda a hélice! Vai, Homem de Ferro! Voa! Tá com defeito, Luiz! Lucas, você daqui precisa de mais altura? Deixa eu ver se agora ele voa! Vai, Homem de Ferro! 1, 2, 3 e voa! Morri! Veio com defeito! Eu acho que pra brincar com esse Homem de Ferro tem que usar imaginação! Então a gente tem que imaginar que ele tá voando! Tá vendo, Luiz? Tá voando, ó! Vamos imaginar que ele tá voando! Acabou de encontrar um vilão! O único problema é que o vilão sou eu! Tá me atacando! Tá me atacando! Essa é a minha habilidade especial! Eu tiro as asas do Homem de Ferro quando ele me ataca! Você ainda quer brigar? Quer? Ainda quer brigar comigo? Não adianta correr, não! Volta aqui! Volta aqui! Vem brigar comigo! Vem, vem, vem! Acho que ele esqueceu que ele tava sem as asas pra voar! Gente, achei muito bonito esse Homem de Ferro! Ele realmente é muito realista! E essa mochila ficou muito legal! Agora, vamos pegar um brinquedo do Homem-Aranha, né? Chega de Homem de Ferro! Olha a quantidade de brinquedo ainda! Eu tô muito ansioso pra ver o que tem aqui dentro! Será que vai ser Homem de Ferro ou Homem-Aranha, Luiz? Tem que ser Homem-Aranha! Tem que ser Homem-Aranha agora! Todo mundo quer Homem-Aranha! Um, dois, três e Homem-Aranha! Pelo menos parece ser um brinquedo muito legal do Homem de Ferro! O que será isso, Luiz? Eu acho que atira! Olha isso! Olha na mão desse menino aqui, Luiz! É o braço do Homem de Ferro que atira de verdade, igual Nerf! Vamos testar isso pra ver se atira! E você vai ser o meu alvo! Porque eu adoro fazer besteirinhas! Gente, tá apertado! Eu queria ser criança de novo! Lucas, tá com embalagem ainda! Tem que tirar! Pode ser por isso que não tá entrando, né, Luiz? Tá cheio de embalagem ainda aqui! Vamos tirar essa embalagem agora e testar! Eu espero que caiba no meu braço! Muito bem, gente! Olha o nosso braço de Homem de Ferro! Que lindo! Eu quero muito o brinquedo do Homem-Aranha, mas esses do Homem de Ferro estão incríveis! E agora vamos ver se cabe no meu braço! Tô colocando o braço, Luiz! Uou! Tá indo! Ai, meu Deus! Tá indo! Uou! O que é isso? O que? Como é que... Meu Deus, tá me atacando! Tá me atacando! Me defende! Você viu que ele me atacou? Homem de Ferro, me explica como que o seu braço funciona, por favor! Sério? Gente, ele acabou de me contar aqui como que isso funciona! Basicamente, você tem que carregar o seu braço de Homem de Ferro aqui, olha, com os nossos mísseis de Nerf, tá vendo, Luiz? Aham! O nosso braço de Homem de Ferro, ele começa fechado, tem até, olha isso, tem uma fita aqui pra você prender o seu braço e ele nunca sair! Vira uma armadura de verdade, Luiz! Olha que incrível! A gente coloca a mão, mas não entra... Tá apertadinho! Tá apertado, não entra mais que isso, Luiz! Pera aí! Pelos poderes do Homem de Ferro! Acho que foi! Foi! Aqui, ó, consigo fechar, tá vendo? Tá apertada sua armadura, hein, Homem de Ferro! Tem que fazer ela um pouquinho maior, tamanho G! Né? Bem que ele podia fazer tamanho G! Vamos prender agora isso daqui, olha, essa fita! Pelo que o Homem de Ferro me falou, depois que tá preso, você nunca mais perde o braço do Homem de Ferro! Uou! E eu acabei de prender, Luiz! Olha isso! Uou! Eu tenho um super braço do Homem de Ferro, Luiz! Meu Deus, olha isso! Pá! 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 Eu vou conseguir combater todos os vilões! E se o brinquedo do Homem de Ferro tá incrível, imagina o do Homem-Aranha! Será que tem algum lançador de teias do Homem-Aranha, Luiz? Vai que tem! Será que eu vou conseguir ser o Homem de Ferro com esse braço e o Homem-Aranha com esse? E aí eu tenho dois super-heróis e consigo salvar o mundo todos os dias, Luiz! Uou! Meu Deus! Vamos testar agora esse braço do Homem de Ferro! A gente carrega o tiro, você vai ser o meu alvo! Um, dois, três e... Homem de Ferro! Ativar! Uou! 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 Ah! Atira de verdade, Luiz! Só que o boneco nem se mexeu! É porque ele é o Homem de Ferro, gente! A armadura dele é muito resistente, por isso que ele não se mexeu! Entendeu? Mas eu sou valente e eu vou tentar mais uma vez! Braço do Homem de Ferro! Ativar! Isso é muito legal, cara! Eu posso fazer isso o dia inteiro! Agora eu sou o Homem de Ferro Invencível e vou te atirar! Só que tem um problema, Luiz! O Homem de Ferro atira Nerf no desenho de verdade? Não! Ele solta poder lá, magia! Ele solta laser, né? É! Magia! Ele virou um bruxo agora, o Harry Potter! Gente! Não importa! O meu Homem de Ferro lança mísseis! Mas eu acho que o Homem de Ferro lança míssel também, Luiz! Ele tem míssel teleguiado! O míssel dele é teleguiado! Quer ver? Eu posso atirar em mim que vai acertar nele! Um, dois, três e... Eu configurei errado! Eu não tinha colocado pra sair o teleguiado! Eu configurei pra sair o reto! Mas eu tenho outro tiro! Dessa vez eu vou te acertar! Um, dois, três e vai! Você conseguiu resistir aos meus mísseis! Mas eu quero ver resistir ao meu super soco do Homem de Ferro! É só o braço que tem armadura! Minha mão não! Muito bem, gente! Até agora, dois brinquedos incríveis do Homem de Ferro e zero do Homem-Aranha! Mas agora é hora de mudar esse jogo, Luiz! Vou mexer bem aqui o saco do Papai Noel de Carnaval e agora vai! Quer ver o que vai ser agora? Agora vai ser Homem-Aranha! Já peguei a caixa aqui, ó! O que será que é essa caixa? É grande! É grande! Tem peças! Tem peças! Será que alguma coisa do Homem-Aranha é incrível? Pode ser a capa dele! A fantasia do Homem-Aranha, Luiz! Eu sempre quis ser o Homem-Aranha! Vamos ver! É o Homem-Aranha! É o Homem-Aranha! É o Homem-Aranha, Luiz! Eu sabia! Eu ganhei o Homem-Aranha, Luiz! Eu consegui! Você amassou! O que importa é que o brinquedo está dentro, né? A caixa vai para o lixo mesmo! Lixo reciclável! Vamos abrir esse brinquedo agora do Homem-Aranha! Luiz! É um chapéu do Homem-Aranha, Luiz! Luiz! Vê se eu lanço teia! Vai teia! Vai teia! O chapéu não ajuda a lançar teia, Luiz! O quê? O Homem-Aranha não tem chapéu! É máscara! É verdade! É a máscara do Homem-Aranha! Está igualzinho? Está igualzinho? Agora será que eu lanço teia? Vai teia! Eu acho que não! Não está funcionando! Tem certeza, Luiz? Olha isso! Parece o bico do Homem-Aranha! Ele é o Homem-Aranha, não o Homem-Pássaro! É verdade! Mas por que veio isso, então, gente? É uma base! O que será esse brinquedo do Homem-Aranha? Vamos montar ele agora para testar! Muito bem, gente! Esse é o nosso primeiro brinquedo do Homem-Aranha! Eu só não tenho a menor ideia do que é! Pelo que eu li no manual, o Homem-Aranha é muito conhecido por ter muito equilíbrio, não é, Luiz? Ele consegue ficar equilibrado em lugares incríveis, como em cima de poste, em cima de vários prédios! Então, esse brinquedo aqui é um jogo de equilíbrio do Homem-Aranha! Essa peça aqui vai equilibrar essa daqui e todas essas outras! Como? Não sei, porque eu sou desastrado! Provavelmente eu não vou conseguir jogar esse jogo! Tudo que a gente tem que fazer é colocar essa peça aqui em cima! Só que, como vocês podem ver, tem uma ponta aqui! Não é de encaixe, não! É uma ponta que a gente coloca aqui, olha, e vai equilibrar! Olha isso, Luiz! Que medo de cair! Meu Deus, será que vai cair se eu fizer assim? Uou! Eu tô falando que eu sou ruim nesse jogo! Agora eu vou tentar mais uma vez! Vamos, gente! Pelo poder do unicórnio, vai! Com a maior delicadeza do mundo, vai, vai, vai! Uou! Equilibrei, Luiz! E ainda consigo rodar! Olha isso! Luiz, tá rodando equilibrado sem cair, cara! Eu falei pra você! Eu não falei que eu era o gênio desse jogo? Eu não falei, Luiz? Eu sou o gênio desse jogo! Olha isso! Pelo equilíbrio eu tô conseguindo rodar isso tudo! Mais rápido! Carrossel, vai! Uou! Uou! Carrossel, Luiz! Eu tô fazendo um carrossel! Olha a velocidade que eu tô rodando isso, caraca! Mas pelo menos eu consegui por muito tempo, né, Luiz? Gente, só que esse jogo do Homem-Aranha é muito mais difícil, porque ele tem vários níveis! O primeiro é esse equilíbrio aqui, ó! A gente encaixa essa peça e tá equilibrando! Só que todas essas outras peças tem que equilibrar também! Cara, vai ser muito difícil! Essa daqui a gente coloca aqui pra equilibrar, ó! Ó! Olha, Luiz! Olha, Luiz! Olha isso! Olha isso! Tá caindo! Tá caindo, mas não tá caindo! Vamos tentar botar essa aqui agora, Luiz! Ó! Ó! Vai cair, será? Será? Uou! Mais uma! Consegui! E agora essa daqui também! Cara, o brinquedo do Homem-Aranha é incrível! Tá tudo equilibrado, Luiz! Será que eu consigo rodar? Uou! Que lindo, cara! Agora tem que colocar essa aqui no topo pra equilibrar! Vai ser muito difícil colocar essa! Olha isso! É uma pontinha só, tá vendo, gente? Que tem que colocar aqui, ó! 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 Equilibrou também! Agora vamos rodar! Pelo menos foi só uma peça que caiu! Vamos botar essa aqui! Nossa, essa de cima é muito difícil! É muito difícil! Ó! Tá equilibrando! Vamos tentar rodar de novo! Consegui! Consegui, Luiz! Eu tô com medo de derrubar tudo! Porque dá trabalho fazer isso! Olha! Tô rodando com força agora! E agora o objetivo do jogo, ó! Vamos parar! Uou! Não cai, não! Tem que colocar várias pecinhas! Eu acho melhor a gente tirar, ó! 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 Tá vendo? Pronto! Vamos parar de gastar a sorte que a gente tá tendo, né? Porque não caiu até agora! E vamos encher esses três triângulos aqui de pecinha! Vamos lá! Muito bem, gente! Agora que todas as pecinhas estão aqui, vamos equilibrar todo esse jogo, ó! Vamos colocar isso aqui! Agora vamos colocar essa aqui pra equilibrar, ó! 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 Não cai! Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai! Eu falei que eu sou muito ruim nesse jogo! Ó! Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai! Muito bem, gente! Acabei de bolar uma estratégia! Eu vou colocar com tudo já aqui em cima! Será que vai equilibrar, Luiz? Será? Será que eu sou muito bom nesse jogo? Um, dois, três, e eu vou soltar, hein? Se cair, vai ter que arrumar tudo! Tem muito disco! Um, dois, três, e... Soltei! Soltei! Soltei, Luiz! Tá caindo! Ai, meu Deus! Roda! 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 Eu gosto de viver no perigo, né? Mas tá rodando! Tá rodando! Ó! Uou! Agora a gente tem que colocar o último desafio! É o último nível, ó! Aqui em cima... Tá equilibrado! E a regra do jogo é muito simples! Tem que ir tirando esses discos aqui até tudo desmoronar! Ou seja, é brinquedo de destruição, Luiz! E eu amo esse tipo de brinquedo! Vamos tentar pegar um prato aqui! Vamos tentar pegar um prato aqui sem cair! Sem cair! Uh! Meu Deus! Só de pegar um negócio já virou todo, Luiz! Meu Deus! Agora eu vou tentar pegar desse lado aqui! Vamos ver o que vai acontecer! Vamos ver! Vamos ver se vai cair! Ai, não cai! Já perdi o de cima! Dá muito medo, gente! Vou tentar pegar de novo aqui, ó! Com muita calma! Peguei! Peguei aqui, Luiz! Com muita calma! Ai, vai, 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 vai! Uou! Consegui já dois! Só que eu acho que ainda falta muito, né? Vamos lá! Vou conseguir mais um, Luiz! Vou conseguir esse aqui agora! Um, dois, três, e... Ai, peguei, peguei! Ai, ai, ai! Ai, que aflição que dá esse jogo! Meu Deus! Sabe o que é isso, né? Ah, não! Ah, não! É o unicórnio maluco! É o unicórnio maluco! Ih, tá vindo! Muito bem, gente! Eu vou tentar mais uma vez! Só que dessa vez eu vou me concentrar muito! Pra não aparecer o unicórnio maluco! Vamos lá, Luiz! Eu não posso derrubar, hein? Eu não posso derrubar, hein? Vai, peguei uma, peguei uma! Ninguém gosta dessa daqui mesmo, ó! Deixa pra lá esse! O que importa são os discos! Eu vou pegar mais um, Luiz! Ó, ó! E não vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair! Peguei, peguei, peguei! Uou! Já peguei duas, Luiz! Eu vou bater o recorde mundial! Você vai ver! Eu vou pegar todos do mundo! Deixa eu rodar aqui um pouquinho! Roda, 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 roda! E agora esse! Olha isso, Luiz! Olha o recorde mundial! Olha o recorde mundial! Três! É o novo recorde mundial, Luiz! Eu peguei três discos já! É o recorde mundial, não é? Não, eu acho que é o recorde do teu canal! Será? É! Tá bom, já tá, já vale, né? Já vale! Agora vamos pegar esse aqui, ó! Esse aqui, eu acho que eu vou pegar esse, ó! Ó, ó! Com muita habilidade! Sabe por quê? Porque eu tenho habilidade! Eu falei que eu não sei brincar disso! Vamos pro próximo brinquedo agora! Mas é muito divertido esse aqui também! Muito bem, gente! Tem muito mais brinquedo aqui! O que será que vai vir? Será que eu vou pegar um lançador de teias do Homem-Aranha, Luiz? Já tem um lançador de míssel do Homem-de-Ferro, eu quero um de teia também! Com certeza deve ter aqui, Luiz, um lançador de teia! Deve ser raro isso! O que é raro? O lançador de teia? É, é raro, é difícil de encontrar! Será que não vai ter aqui? Tem que ter, Luiz! Tem que ter, Luiz! Tem que ter! Uou! 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 Será que ele cospe teia, gente? Será que essa máscara cospe teia, Luiz? Olha que máscara incrível do Homem-Aranha! Olha isso! Será que se eu botar eu vou ter superpoderes, Luiz? Uou! Eu preciso testar essa máscara agora! Luiz! Hã? Olha que linda! Eu vou testar, vai ficar muito bonito em mim! Com certeza! Vai ficar assim! Eu vou testar ela! Pera aí! Não entra, Luiz! Tá apertada! Tá bonita? Não! Por quê? Ela não entra! Tá louco! Apelão! Ai, tem mais embalagem! Tira! Tira a embalagem! Tira a embalagem! Tira a embalagem! Ela solta a teia, eu acho, Luiz! É o lançador de teia do Homem-Aranha pela boca! É um brinquedo muito inovador, Luiz! É a coisa mais diferente que eu já vi no minha vida! Eu vou testar ela agora no meu rosto! Gente, é o primeiro Homem-Aranha de boné na história! Eu vou encaixar! Uou! Luiz, estou parecendo ele? Tá! É igualzinho! Luiz, eu sou o Homem-Aranha aqui, ó! Ah, não! Essa é a foca, não é o Homem-Aranha! Gente, é muito legal essa máscara! Aqui dentro, quando você coloca ela, você enxerga um monte de plástico! Um monte de plástico! Deixa eu botar ela aqui... Tá preparado, Luiz? Vou, vai! Tá preparado pra ver o incrível Homem-Aranha? Aham! Tem certeza? Sim! O primeiro Homem-Aranha de boné da história! Um, dois, três e... É o Homem-Aranha, não é um urso! Gente, essa máscara é incrível, porque quando você abre a boca aqui, ela mexe a boca e o olho! Olha que legal, Luiz! Com certeza é um dos melhores brinquedos de hoje, Luiz! Porque dá pra você sair fantasiado de Homem-Aranha no Carnaval! Eu sou o Homem-Aranha! Agora, sinta o poder da minha teia! Vai! Saiu a teia? Não! Eu sou o Homem-Aranha que não tem teia! É por isso que eu falo, Luiz! Eu quero o meu lançador de teia! Eu vou procurar bem aqui dentro! Ô, Lucas, esquece! Não vai ter, ele é raro! Não, vai ter que ter um lançador de teia, Luiz! Eu tenho que conseguir lançar teia! Não vai ter! Vai ter sim! Peguei uma caixa grande aqui, ó! O que será isso? É o meu lançador de teia! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! É do Homem-Aranha o lançador de teia! Homem-de-ferro! Mas parece que é um brinquedo diferente! Parece que é um brinquedo diferente, Luiz! Olha isso! Se o primeiro não voou, esse voa com certeza! É um Homem-de-ferro voador de controle remoto que parece um drone! Vamos abrir esse brinquedo e testar agora! Vamos ver se ele voa mesmo! Ele tem que voar! Luiz! 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 Oi! Ele tem asa de verdade! Olha isso! E voa! Tá vendo? E tem um controle! É um drone! É um drone de Homem-de-ferro, Luiz! Deve ser muito incrível! Vamos testar ele agora! Mas eu vou ter que pedir pra minha mãe tirar daqui da caixa, porque senão eu vou quebrar, porque eu já me conheço! Ô, mãe! Vem me ajudar aqui a tirar o brinquedo da embalagem, por favor! Muito bem, gente! Esse é o nosso drone de Homem-de-ferro! Meu Deus! Você viu isso? A hélice já mexeu, Luiz! Só de apertar um botão, o que será que isso aqui faz? Ele fala! Ele voa! Será que ele atira? Vamos ver! Deixa eu testar aqui! Roda aqui! Atira! Atira! Pelo visto ele não atira, Luiz! Mas ele voa! Vamos testar o voo dele? Vamos! Será que ele voa muito alto? Um, dois, três e voa! 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 Luiz! Tá voando, Luiz! Tá voando, Luiz! Tá vendo? Ô, louco! O quê? Você tem que soltar ele, né? Ah, é verdade! Um, dois, três e... Eu tô com medo de soltar e ele cair! Eu tô com muito medo! Vai! Homem-de-ferro! Voa! Vai! Um, dois, três e... Uou! Uou! Ai! Tá te atacando! Ele não gostou muito de mim, não! Gente, por que será que ele não voou, Luiz? Meu Deus, o que será que aconteceu com ele, cara? Vai, por favor! Voa! Eu confio em você! Vai! Uou! Luiz! Acho que agora voa, hein? Uou! Meu Deus! Ele lança poder! Eu falei que ele lançava laser, Luiz! Ele lança laser! Olha isso! Luiz! Ele tem laser na outra mão também! Que lindo! Olha isso! Uou! Agora será que ele vai voar? Ele precisa voar, né? Porque só falta isso! Vai! Voa! Um, dois, três e... Vamos! Voa! 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 Opa! Opa! Agora vai, Luiz! Opa! Ah, tu vai voar! Opa! Ah! Você vai voar agora! Vai! Voa! Voa! Não tá indo, Luiz! Loucas! Ele veio com defeito! Eu não quero mais brincar de Homem de Ferro! É por isso que eu prefiro o Homem-Aranha, não! Eu amo o Homem de Ferro! Muito bem, gente! Vamos pra mais uma tentativa no nosso Homem de Ferro! Laser ativar! Uou! Ih! Ué! Laser ativar! Vá! Esqueci de ligar o controle! Deixa eu ligar o controle aqui! Uou! Eu sempre vou tomar esse susto! Laser ativar! Uou! Preparar para voar! Um, dois, três e... Luiz! Já tá indo, Luiz! Luiz! Por favor! Vai voar! Vou! Eu vou tirar a mão, eu já sei! Eu tô com medo! Vai! Voa! Voa! Uou! Uou! Para, para! Tá batendo o dedo! Voa! Ai! Não consegue, né? É muito difícil de brincar! Mas vai dar certo, Luiz! Ó! Vai dar certo! Eu vou pegar o jeito! Um, dois, três e vai! Não! Não vem pra mim, não! Não! Calma! Vai devagar! Vai pro lado! Voa! Pro lado! Pro lado! Não! Vai bater! Luiz! Ele tá voando! Luiz! É o meu homem de ferro! Não! Vai bater! O meu homem de ferro acabou de sofrer um ataque do vilão! Volta aqui, homem de ferro! Você não pode morrer! Reaja! Se recupere! Vai para a batalha! Uou! Foi outro ataque do vilão! Me dá ele aqui! Calma! Se concentra! Prepare para o combate! Ativar! Uou! Ainda tá voando, Luiz! Ainda tá voando! E agora vamos ver do que ele é capaz! O ataque vai! Calma, 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 calma! Au! Dessa vez o ataque foi muito cruel! Eu acho melhor a gente tentar lá fora, né? Porque aqui não tá dando muito certo, não! Gente, vamos ver até que altura o nosso homem de ferro chega! Vamos botar ele pra voar! Um, dois, três e... Boa! Tá indo, Luiz! Volta! Luiz! Luiz, que isso, que isso, que isso, que isso! Cadê ele? Ele já caiu! Ele sofreu um ataque! Meu Deus, pega ele lá! Vamos tentar mais uma vez! Prepare-se para voar! Vai, homem de ferro! Ele sofreu um ataque de novo! Dessa vez foi do monstro de água! Não tenta ligar, Lucas! Por quê? Porque senão vai dar curto! Não vai não, ele ainda vai funcionar! Quer ver? Vai! Gente, o brinquedo ele é feito pra funcionar, não é? Vai! Tá voando, Luiz! Deu certo! Funcionou! Não! O quê? Luiz, tá vivo o nosso homem de ferro! Funcionou! Muito bem, gente! Eu amei o boneco do homem de ferro que voa! Mas eu prefiro esse aqui mesmo que não voa, né? Que só voa na nossa imaginação! Porque aí não tem risco de cair na piscina! Mas agora eu vou pegar um outro brinquedo! Será que é do homem de ferro de novo, Luiz? Tem muita coisa do homem de ferro já! Muita coisa! Essa caixa é grande! Será que é o meu lançador de teia, Luiz? Não, Lucas! Ele é raro, eu já te disse! Mas ele tem aqui dentro, sim! Tem que ter o lançador de teia! Tem o lançador de míssel do homem de ferro, tem que ter o de teia do homem-aranha! O que é isso aqui? Uou! Um skate! É o patins! Patins, Luiz? Não, isso é um skate do homem-aranha! É um skate de dedo, Luiz! Pra brincar! Vamos abrir pra ver! É sim! Eu vou te mostrar como é que brinca! Vai, me mostra! Nossa! Olha isso, Luiz! Uou! Uou! É um super skate de dedo! É incrível isso daqui! Olha isso! Olha isso! E deve ter mais coisa aqui dentro, Luiz! Com certeza! Olha isso! Um compartimento secreto cheio de folha! Tá cheio de folha e parece que tem coisas aqui de montar! Olha o nosso skate de dedo, Luiz! Pra fazer várias manobras! Isso aqui é pra encaixar o pulso, olha! Tá vendo? E aí você faz assim, olha, com o dedo e faz a manobra do pulo do skate! Olha isso! Uou! O skate voa! O skate voa! E ele para no chão e aterriza! Tá vendo que incrível, Luiz? Ô, Lucas! Fala! Isso não é de dedo! Não, deve ser de nariz, né, então? Bota no nariz, é o nariz do palhaço! É o que, então, Luiz? Põe um tênis e põe isso no seu tênis! É um skate de dedo de pé, Luiz! Não! Com certeza! Não, Lucas! Olha a caixa! Vamos testar ele agora! Cadê a caixa? Você jogou aí, pega! Aqui a caixa! Não, a outra caixa! Não precisamos de caixa! Eu já sei como é que isso aqui funciona! Olha isso! Ele vem com isso aqui, olha, pra gente abrir! Quer ver? Aí você pega aqui, ó! Olha a caixa, Luiz, lá, por favor! Muito bem, gente! Eu acabei de ver aqui na caixa como que funciona! Isso daqui é um transformador de tênis pra patins, Luiz! Ele transforma qualquer tênis em patins! E olha isso! Ele abre pra ficar no tamanho do seu pé! Vamos colocar no meu tênis agora, Luiz! Vamos colocar aqui! Olha aqui! Acho melhor a gente colocar no chão ajoelhado bonitinho, né? Muito bem, gente! Olha os nossos transformadores de patins! Vamos colocar aqui no tênis! Olha como é que funciona, Luiz! Olha isso! Ele transforma o meu calcanhar em um patins! O único problema é que eu não sei andar de patins! Sabe que não vai dar certo, né, Luiz? Olha, vamos amarrar bem aqui, ó! Olha isso! Olha isso! Escorrega muito! Vamos botar o outro! Luiz, dá pra eu andar assim no shopping, cara! Eu vejo aquelas crianças andando com aqueles tênis de patins igual esses tênis aqui e fico olhando e falo, não tem isso pra adulto! Mas graças aos brinquedos do Homem-Aranha, agora eu tenho! Olha isso! Tá escorregando muito, Luiz! Ô, Lucas! O quê? Tu sabe que tu tem muitas chances de cair, né? Cair? Eu? Eu sou campeão mundial de patins! Tu tem equilíbrio? Eu tenho e eu tenho também habilidade! Vamos lá! Vamos ver como é que funciona! Eu acho que não vai dar muito certo! Vamos lá! Uou! Luiz, eu tô muito bem, não tô? Eu tô começando a ficar com medo! Olha isso! Vamos lá! Super patins ativar! Luiz! Eu tô patinando, Luiz! Olha isso! Olha isso, Luiz! Tô vendo! Eu sou o rei do patins! E agora eu vou testar na ponte da piscina! Olha isso, Luiz! Posição de sapo! E vamos lá! Um, dois, três e... Eu tô com medo de cair, Luiz! É difícil! Ô, Lucas! O quê? Uma criança consegue andar melhor que você! Um, dois, três e... Agora eu vou te mostrar como é que anda disso! Vai, Lu! Eu acho melhor continuar patinando do jeito que eu tava, ó! Aqui, ó! Luiz! Olha como é que se patina, Luiz! Olha isso! Eu tô patinando, Luiz! Meu Deus! Uou! Agora super manobra radical! Uou! Deu pra enganar? Não! Não! Gente, é muito difícil andar com isso! Meu Deus! Parece que você vai cair a qualquer momento! Vai, vai! Agora eu vou conseguir! Opa! Tem que pegar impulso, Lucas! Uma perna só! Não dá! Parece que você vai cair! Um, dois, três e... Que isso, Lucas? Eu tô tentando andar, mas tá difícil! Eu não sei andar de patins! Vai! Uou! Uou! Ô, Lucas! Você tá dançando alguma coisa? Não, Luiz! Eu tô com medo! É um dos melhores brinquedos de hoje, cara! Ele transforma o meu tênis em patins! Só que eu não sei andar de patins! Não! Um, dois, três e... Vai! Vai! Uou! O Luiz tá andando! Agora eu tô conseguindo! Eu tô conseguindo com essa perna aqui! Uou! Luiz, tá vendo? Não tem freio! Luiz! Eu falei que eu não sei andar de patins! Ah! Muito bem, gente! O patins do Homem-Aranha foi um dos melhores brinquedos de hoje! Pena que eu não sei andar de patins! E agora vamos pra mais um brinquedo! Eu acho que é o último, Luiz! É o último brinquedo do saco! E eu tô muito triste! Muito triste de verdade, Luiz! Lucas, o que foi? Por que não veio o lançador de teia do Homem-Aranha? Não fica assim, Luiz! Não! Ele é raro, mas eu queria ele aqui comigo pra lançar teia! Imagina! Vai teia! Vai teia! Vai teia! E eu ia escalar vários prédios e ia salvar o mundo também! É muito injusto ouvir o lançador de míssel do Homem-de-Ferro! Tá vendo? Tá aqui muito bonito o braço! O brinquedo é muito legal, né? Olha que lindo! Peça sim, pelo menos você ganhou esse! Eu ganhei esse, mas eu queria ser o Homem-Aranha! Não veio o lançador de teia do Homem-Aranha! Olha o tamanho dessa caixa aqui! Olha só, Luiz! É pequenininha! Não deve ser nada! Deve ser um jogo de quebra-cabeça do Homem-Aranha! Coitado! Quer ver como é que é um quebra-cabeça? Aqui, ó! Ó! Olha isso! Olha isso! Tá vendo, Luiz? Um quebra-cabeça do Homem-Aranha! Homem-Aranha! O que que foi? Não, eu não quero brincar de quebra-cabeça! Uou! Lança-teia! Eu vou poder subir nos prédios e salvar o mundo, Luiz! É um lança-teia do Homem-Aranha! Ele veio e ele é um produto raro! Luiz, é um brinquedo raro do Homem-Aranha! Que lança-teias de verdade, Luiz! Vamos testar isso agora! Será que vem com luva do Homem-Aranha também? O que foi? Vem com luva do Homem-Aranha também, Luiz! Que lindo! Vamos abrir! Vamos lançar-teia! E vamos subir nos prédios! Vamos lá! Vamos ver como é que funciona! Ai, que lindo, Luiz! Que lindo! É a capa do Homem-Aranha! Luiz, ficou bom na minha mão aqui! Olha os dedinhos aqui, ó! Bilu, 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 bilu! Eu não gosto de ser adulto! Eu queria poder brincar! Mas vai entrar! Eu só preciso fazer mais força! Ai, eu sou o Homem-Aranha! Eu sou o Homem-Aranha, Luiz! Que lindo! Agora, como é que eu vou tirar a teia? Deixa eu ver como que esse brinquedo aqui funciona! Eu não acredito! O último brinquedo, Luiz! Foi o brinquedo que eu mais esperava pra brincar! Vamos testar ele agora! Muito bem, gente! Finalmente encontramos o nosso lançador de teias do Homem-Aranha! Olha que lindo, Luiz! Agora, será que isso aqui realmente funciona? Será que vai realmente lançar teias? E eu vou poder escalar prédios, Luiz! E salvar o mundo! Eu vou virar um herói! Eu vou virar os Vingadores, Luiz! Eu não tô acreditando nisso! Olha o meu braço! A aranha me picou! Ai, tá doendo! Aqui! A aranha me picou, Luiz! Estou com febre! Luiz, estou com febre! Acho que eu tô virando o Homem-Aranha! Legal que ia ser isso se fosse verdade, né? Vamos lançar teia agora! Tá preparado, Luiz? Tô! Vamos ver se ele vai lançar mesmo! Um, dois, três e... Vai, teia! Ué? Essa é a minha teia? Só isso? Olha, ela gruda, ela estica, mas... Tem que fazer com força, Luiz! Eu acho que com essa teia aqui eu não vou conseguir escalar prédio, não! Vou tentar mais uma vez! O Homem-Aranha também não nasceu aprendendo a mexer nos poderes dele, né, Luiz? Ah, sim! Então eu tenho que treinar! Vamos lá! Um, dois, três e... Vai, teia! Uou! Uou! Eu sou o Homem-Aranha! Eu sou o Homem-Aranha, mas a teia... Uou! Luiz, olha o tamanho! Vai, teia! Joga a teia, por favor! Acabou a minha teia! Acho que acabou, Luiz. A teia. Acabou. Vai, teia! Joga! Gente, calma que eu preciso de treinamento. Eu preciso treinar os meus poderes. Não é possível que isso aqui não funcione. Eu acho que tá com algum defeito, Luiz. Tem que mexer bem. Ai, que burro! Dá zero pra ele. Tá me atacando teia, Luiz? Eu tô preso! Luiz, eu tô preso! Eu tô preso pela teia! Me ajuda, Luiz! Meu Deus, sai de mim, teia! Sai, sai, sai! Eu acho que eu consegui treinar o suficiente, Luiz. Só que gasta muita força, muito poder. Basicamente, você tem que pressionar esse botão aqui. A teia vai muito longe. Luiz, olha isso! Uou! Uou! Olha isso, Luiz! Eu sou o Homem-Aranha! Olha a quantidade de teia que eu fiz! Lucas... O quê? Olha isso! Não, fala comigo! Olha isso! Uou! Agora o ataque da teia pequenininha. Olha isso! Gente! Gente! Eu sou o Homem-Aranha! Olha a minha teia! Ô, Lucas, tá vazando. É que eu não sei ainda controlar os meus poderes direito, Luiz. Você disse que é quem? Eu sou o Homem-Aranha! Vai ser o Homem-Aranha de castigo se tua mãe ver isso. Dessa vez eu sou o Flash! Tá vendo, Luiz? Agora eu sou o Flash! Eu sou muito rápido! Ainda vai dar muito trabalho pra limpar tudo. Pelo menos eu descobri os meus poderes, Luiz. Eu sou o incrível Homem-Aranha! E a minha teia é super resistente. Ela nunca arrebenta. Esquece a parte do resistente. A minha teia é bonita e ela é azul! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu tô terminando esse vídeo muito feliz e muito animado. Porque o meu lançador de teia do Homem-Aranha realmente funciona! Comenta aqui embaixo qual foi o seu brinquedo preferido. O meu com certeza foi o lançador de teia. E o seu Luiz? Também! A gente amou esse lançador de teia! E comenta aqui embaixo qual foi o seu. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e se inscreve agora! Os melhores vídeos de brinquedos e mais divertidos vocês só encontram aqui no canal do Lucas! E se você quer mais alegria e mais diversão, volta aqui amanhã 7 horas da noite. Porque vai ter um vídeo novo pra você! Equipe Like, deixa o like nesse vídeo aqui. Mostra que você é um membro da Equipe Like. E Equipe Alpha, compartilha o vídeo pros seus amigos. Mostra que você também é um membro da Equipe Alpha. Com certeza todos os seus amigos vão amar conhecer o nosso lançador de teias do Homem-Aranha e o nosso braço de Homem de Ferro! Olha que lindo, gente! Vai! Eu sou dois heróis em um, Luiz! Eu tô muito feliz! As minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela. Me segue lá e mostra pro seu pai e pra sua mãe também. Meu Facebook e meu Instagram. Me segue lá porque eu posto coisa nova lá todos os dias. E você pode me acompanhar 24 horas por dia. O link das minhas redes sociais vão estar na descrição desse vídeo aqui. É só clicar e me seguir, beleza? Muito bem, eu sou o Lucas. Ou melhor, o Homem-Aranha. E eu espero você no próximo vídeo. Valeu! Eu sou o Homem-Aranha. Vai teia! Vai teia! Vai teia! Acabou a minha teia. Eita. Uou! Uou! O Homem-Aranha! Sou eu! Uaaaaaah! 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 Olha isso, Luiz! Que lindo! E agora eu vou subir na minha teia. Porque eu vou escalar, porque eu sou o Homem-Aranha! Vai! Uaaaaaah! 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 Pena que a teia não me aguenta. Eu nunca vou conseguir escalar um prédio assim. Uaaaaaah! 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 Uaaaaah! ESSENLIY THEME Or Transcrição e Legendas Pedro Negri